Deus nunca nos revela a sua estratégia Ele mostra até o plano Mas como Ele vai concretizar, Ele nunca vai mostrar Não peça para Deus falar, Ele não vai dizer como Ele apenas vai dizer que você vai chegar lá Com Deus não existe resposta para como é Eu sinto uma convicção tão grande que Deus está falando com alguém aqui esta noite Dizendo para você descanse na estratégia Descanse em mim, você não está entendendo nada, fica quieto Obrigado